Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. A Palavra Amiga com o Bispo Macedo. Um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos. Sejam todos os que creem abençoados em nome do Senhor Jesus. E vocês vão ser abençoados muito mais agora, porque eu vou dar mais uma dica da prática da fé. Da prática da fé. Você sabia? Você sabia que a fé tem armas? A fé concentra ferramentas, instrumentos para que nós venhamos tomar posse das bênçãos de Deus? Você sabia disso? E se as pessoas estão vivendo de fracasso em fracasso, mesmo crendo em Deus, é porque elas não têm usado o direito que têm da fé. O poder que têm a fé. Olha, eu estou ouvindo aí uma voz saindo aqui. Por favor, me interrompe não. Então, pessoal, continuando aí. Você que está me assistindo agora, essa programação é ao vivo. E eu queria que, ao vivo, você pegasse o espírito da fé. O espírito de uma das ferramentas mais poderosas da fé. Que é a oração. A pergunta é, por que que eu tenho que orar se Deus já sabe o que eu preciso? Se Ele sabe o que eu preciso, então por que que Ele não me atende? Eu tenho que orar. Essa e outras perguntas, nós vamos responder nessa dica da fé através da oração. A fé exercitada por meio da oração. Muito bem. Eu queria que você entendesse esse texto aí. Por favor, coloque o texto aí agora. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Aqui está falando de Jesus. Jesus disse para os seus discípulos lá no jardim do Getsemane, antes de Ele ser entregue para ser julgado e morto. Então, Ele disse para os discípulos, olha, vocês fiquem aqui, eu vou ali orar. Vocês vão orar comigo, mas eu vou orar ali sozinho. Então, Jesus se afastou um pouco e foi orar. E Ele orou três vezes consecutivas, usando as mesmas palavras. Olha que maravilha. Que ensinamento de fé. Que coisa gloriosa. Jesus precisou orar. Primeira coisa. Jesus precisou orar. Jesus teve que orar. Jesus se sustentou na oração. Nas suas orações. Então, a oração é um poder que Deus coloca à nossa disposição. Para que, através dela, nós alcancemos as misericórdias de Deus. Alcancemos, alcancemos a Deus. Mas, sobretudo, sobretudo, o mais importante da oração é a comunicação direta que nós fazemos com Deus. Sabe, minha amiga, meu amigo, independentemente se você é católica, espírita, evangélica, judia, se você é muçulmano, se você é budista, se você tem religião, se você não tem religião, se você crê em Deus ou não crê em Deus, o que é importante é que quando a pessoa... muito legal. Quando a pessoa ora, ela, sem saber, está esboçando, manifestando a fé em Deus. mesmo aquela pessoa, aquela criatura que diz assim, ó Deus, eu não acredito em você, eu não acredito em você, mas se você existe, realmente, então me tire dessa situação. Eu quero ver. Eu quero ver se o Senhor existe me arrancando desse profundo, dessas profundezas do abismo. Então, mesmo assim, a pessoa recebe. Recebe, mesmo não crendo em Deus, mesmo não esboçando qualquer religião ou qualquer religiosidade. Por quê? Porque o simples orar, o ato de orar, já é uma manifestação de fé. Você não precisa estar necessariamente dentro de uma igreja, sentado no banco de uma igreja, de joelhos numa igreja ou diante do altar. Você não precisa necessariamente de um lugar onde você fique de joelhos. Não! Você pode orar em qualquer lugar desse mundo, qualquer que seja a situação, até mesmo no banheiro, no banheiro, até mesmo sentado no vaso sanitário, você tem condições de orar, porque a oração não é comunicação da carne com Deus, não. É a comunicação do espírito humano com o espírito de Deus. Então, é de espírito para espírito. Deus é espírito. E para comunicarmos com ele, nós temos que estar em espírito. E como é que eu posso estar em espírito, ô bispo, se eu não sou da religião, se eu não sou da igreja, você pode estar em espírito desde o momento em que você foca o seu pensamento, a sua cabeça, a sua inteligência, naquilo que Deus prometeu. Então, quando, por exemplo, eu estou falando com vocês nesse momento e meditando nesse versículo, eu estou em espírito na presença de Deus. E você que está acompanhando comigo, você está meditando comigo, você parou para meditar comigo nesse texto, então, você está em espírito diante de Deus. Então, é de espírito para espírito, é do espírito nosso, quer dizer, da nossa cabeça, do nosso intelecto, da nossa inteligência para a inteligência, a sabedoria do Altíssimo que é o Espírito Santo. Então, primeiro fato, Jesus deixou os discípulos e foi orar sozinho, porque sozinho ele tinha mais liberdade para falar com o Pai, sabe, à vontade, sem que tivesse alguém vendo ou ouvindo as suas palavras, e até porque na oração que ele fez três vezes, ele falou assim, Pai, passe de mim este cálice. Ele não estava se acovardando diante do cálice, mas é que era muito forte porque ele estava passando. Você sabe que quando Jesus ora dizendo, Pai, passe de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mais à toa, Jesus estava no ápice, no mais, no limite, nos seus limites de depressão, de angústia, de dor, porque naquele momento ele iria sair da Santíssima Trindade, ele iria deixar a Santíssima Trindade, quer dizer, sempre foi Pai, Filho e o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas na hora daquela oração, Jesus estava orando, se preparando para deixar a Santíssima Trindade e a Santíssima Trindade ia ser Deus Pai e Deus Espírito, não Deus Filho. Então, Jesus iria se retirar, iria ser sacrificado, o sacrifício dele, o pior dos sacrifícios dele foi esse, de ter que sair da comunhão do Pai e do Espírito Santo, para que então ele pudesse abargar toda a miséria, toda a desgraça, todo o pecado, toda a maldição da humanidade. Então, ele teve que ficar só, só, sem o Pai, sem o Espírito Santo. e então ele orou, Pai, passe de mim este cádice, contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E isso é que é servo mesmo, não é? Jesus foi o perfeito servo e exige que nós sejamos também da mesma forma. Ele negou-se a si próprio para poder assumir a condição de semente, a semente do trigo. Então, nós aprendemos que a oração é de espírito para espírito. A oração é a manifestação viva da nossa fé. É um poder que você tem. Todos têm esse poder. Todos têm esse poder. Pobre, rico, branco, negro, feio, bonito, gordo, mago, jovem, velho, não importa. Qualquer que seja a sua religião, qualquer que seja a sua fé, mesmo que você esteja vivendo no limite da sua fé. Você está numa situação incrivelmente desesperadora. Você está no fundo do fundo do poço ou já desceu alguns degraus abaixo do fundo do poço. Não importa. Se você quiser, você pode mudar a sua situação apenas com uma oração. apenas com a oração. Mas vamos aprender mais. Veja só. Jesus deixando os discípulos de lado foi orar sozinho. Quer dizer, de filho para pai. De filho para pai. Só ele e o pai. E mais ninguém. Depois, ele orou pela terceira vez. quer dizer, três vezes ele fez a mesma oração usando as mesmas palavras. Muito bacana. Quando você... Eu oro também assim. Eu costumo orar sempre pela manhã, sempre à noite. É o pai nosso. Porque eu sei que Deus ouve a minha oração. mesmo sendo as mesmas palavras. Claro, eu acrescento, eu aumento, eu peço outras coisas, eu suplico por outras coisas, mas o pai nosso, como base, como exemplo, como, digamos assim, a receita de como eu entro na presença do meu pai. E eu falo com ele sozinho. Sou eu e ele. Então, isso é fé. Porque eu deixo as terras de lado, eu deixo tudo de lado e vou para um local sozinho para falar com ele. Isso se chama fé pessoal, particular. É um poder que eu tenho. É um poder que Deus coloca em minhas mãos e nas suas também, minha amiga e meu amigo. Para que você possa usar esse poder. É uma ferramenta poderosa da fé. A fé é isso. A fé não é só conquistas materiais. A fé é elástica. Ela é como um leque, apresenta um leque para a gente desenvolvê-la e tirar proveito para alcançar os benefícios com Deus. Então, presta atenção, por favor. A oração é uma ferramenta, é uma das ferramentas mais poderosas que todos os seres humanos têm. Todos os seres humanos. A pessoa pode ser a pessoa mais pobre dessa vida, mais miserável desse mundo, pode estar passando fome, pode estar vivendo debaixo do viaduto, não interessa. se ela falar com Deus, se ela usar a boca, abrir a boca e falar com Deus com sinceridade, ela vai ser ouvida, ela vai ser atendida. Agora, infelizmente, nem todos sabem disso, poucas pessoas sabem disso, e essa é a razão do que, do porquê nós pregamos o evangelho, para ensinar as pessoas a usar instrumento que elas têm à disposição delas para saírem das suas misérias, das suas mazelas, deixarem as suas desgraças. Então, quando alguém diz assim, ah, eu não creio em Deus, poxa, porque se Deus existisse, olha só, quanta gente passando necessidade, fome, desempregado, mas, preste atenção, quando o evangelho chega a essas pessoas, elas tomam posse de informações poderosas, que fazem tomar posse daquilo que elas não têm, fazem-nas trazer a existência coisas que não existem na vida dela. Então, minha amiga e meu amigo, saiba dessa ferramenta, use essa ferramenta. E há um texto sagrado, o apóstolo Paulo fala, que nós devemos usar essa ferramenta da oração sem cessar, sem cessar. Ele disse, orai sem cessar, lá em 1ª Tessalonicenses 5 e 17, orai sem cessar. Aí eu fiquei perguntando, meu Deus, por que que eu tenho que orar sem cessar? Por que que eu tenho que orar sem cessar? Poxa, se eu ficar orando sem cessar, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou fazer os meus afazeres? Mas aí é que está a diferença. Eu posso estar em espírito de oração com a mente, com a minha cabeça, pensando nas coisas de Deus, então eu estou em oração diante de Deus. Eu posso estar fazendo qualquer coisa, eu posso estar conduzindo um automóvel, eu posso estar passeando, eu posso estar me divertindo, eu posso fazer o que eu quiser fazer, mas se o meu pensamento estiver focado nas promessas de Deus, na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, então eu estarei focado, eu estarei orando em espírito, eu estarei orando em espírito, e isso me faz conectado com Deus. Enquanto eu estiver orando sem cessar, eu estou em comunicação com Deus, eu estou tendo uma linha direta com Ele, e aí fica impossível o mal me atingir, é impossível o diabo prevalecer sobre a minha vida, porque eu estou em oração e comunicação com o Pai, imagine você minha amiga e meu amigo, qual é o problema que você enfrenta? Ao invés de você ficar pedindo oração, bispo, ora para o fulano, ora para o Beltrano, ora para mim, ora para isso, orar não me custa nada orar, é o que eu faço, é o meu trabalho, é orar, interceder a Deus pelas pessoas, mas, por que que vocês mesmos não usam o poder que vocês têm e falem com Deus exatamente o que vocês precisam, porque eu posso orar por você, mas se eu for orar para você, Maria, eu vou falar assim, ó Deus, abençoa a Maria, ajude a Maria, eu não sei qual é o problema que ela está passando, mas se você, Maria, orar, você vai dizer, meu Deus, eu estou com esse problema, eu estou exatamente com esse problema, eu estou com um problema no útero, eu tenho uma ferida no útero, o médico já disse que é câncer, mas eu creio em ti, aí sim, você coloca as palavras, você exprime a sua fé, o que que você tem que falar para Deus que você tem esse mal, porque você quando fala, você esboça, você acredita, você crê que ele está ouvindo e que vai te atender, é como o médico, você vai no médico, então, o médico pergunta, qual é o seu problema? Então, a gente abre a boca, rasga o coração e fala com o médico, ó, doutor, é isso, é isso, é isso, isso, não é assim? Pois é, a mesma fé, só que é uma fé super poderosa, muito mais poderosa, é a fé do falar com Deus tete a tete, cara a cara, face a face, sinceramente, francamente, que a pessoa pode fazer em qualquer lugar desse mundo, pode ser no trabalho, pode ser na privada, lá sentado no vaso sanitário, pode ser tomando banho, pode ser na praia, pode ser em qualquer lugar, desde que ela seja sincera, honesta com Deus, então, ela vai ser atendida, a oração, minha amiga, meu amigo, é o tema do dia, após dia, após dia, é o que nós temos que ter, ao invés de ficar pedindo, 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 por que que não pedia a Deus diretamente? Por que não pedia a Deus diretamente? As pessoas não pensam, as pessoas não pensam, porque se elas pensassem, só um pouquinho, elas iriam dizer, não, se o bispo pode chegar a Deus, eu também posso, qual a diferença entre eu e ele? Ah, porque eu sou pecadora, e ele não é? Não, minha amiga, meu amigo, todos nós somos pecadores, só que, quando nós esboçamos uma fé viva no Deus vivo, no Senhor Jesus, os nossos pecados são cancelados, e quando nós chegamos ao Pai, através do nome do Senhor Jesus, nós perdemos todos os nossos pecados, porque nós vamos a ele, ao Pai, através dos méritos do nosso Senhor Jesus, isso se chama fé, você, através do nome de Jesus, através da autoridade de Jesus, através da sua fé em Jesus, você é perdoada, perdoado, e tem acesso ao Pai, para requerer dele, aquilo que ele tem prometido, nós vamos falar mais a respeito desse assunto, nessa próxima semana, porque eu quero que você saiba como você tem que se defender, como você se defender dos ataques malignos, de bruxaria, feitiçaria, magia, se defender de uma barriga, se defender do inferno, que o mundo tem feito para você, que o diabo tem trabalhado para destruir você, para derrubar você, a fé, minha amiga, não é só chegar e ficar, indo na igreja, falando com as pessoas, e aconselhando, não, a fé tem muito mais a ver, você pode usar a fé, a sua fé, para sair dessa situação, que aí está, olha bem nos meus olhos, estou tirando óculos, para você olhar bem nos meus olhos, para ver se você consegue enxergar, o espírito, que Deus tem colocado dentro de mim, a sua fé, tem poder, para você mudar a sua situação, sem precisar de ninguém, de ninguém, somente de si próprio, e sobretudo de Deus, através da sua oração da fé, você ora em nome de Jesus, duvido, que ele não vá responder, a sua oração, até porque, ele mesmo disse, tudo quanto pedidos ao pai, em meu nome, isso eu farei, você acredita nisso? Pois bem, se você acredita, manifesta a sua fé, e você vai ver, o que Deus vai fazer na sua vida, graças a Deus. Deus tem um plano, a cada criatura, e aos astros, ele dá, o céu, a cada rio, Ele dá, um leito, e um caminho, para mim, traçou, a minha vida, eu entrego, a Deus, pois o seu filho, entregou, por mim, não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei, Deus enumera, a cada grão de areia, e as ondas, ouvem seu mandar, mas seu mandar, as aves, em seus rumos, lhe obedecem, seu carinho, faz abrir, a flor, a minha vida, a minha vida, eu entrego, a Deus, pois o seu filho, entregou, por mim, não importa, não importa onde for, seguirei meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei, 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 em seu, em seu querer, encontro paz, na vida, e bênçãos, e bênçãos, que jamais, por quê? Embora, venham, lutas, e tristezas, tenho fé, que Deus, me guiará, para a minha vida, eu entrego, a Deus, pois o seu filho, entregou, por mim, não importa, onde for, seguirei, meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei, não importa, onde for, seguirei, meu Senhor, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei, neste domingo, a festa das primícias, o Senhor Jesus, nos deixou, dois grandes, e principais, mandamentos, amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e amarás, a teu próximo, como a ti mesmo, honrar a Deus, com as primícias, é uma forma, de cumprir, os dois grandes, mandamentos de Deus, quando dou, meu dízimo, estou colocando, a Deus em primeiro lugar, e também estou amando, ao meu próximo, como a mim mesmo, pois não há maior amor, do que patrocinar, o evangelho, para salvar a alma, quem faz, este pacto, com Deus, faz exatamente, o que Cristo fez, na cruz do calvário, de amar a Deus, e também ao próximo, Neste domingo, você que é dizimista, seja da Universal, ou de outra denominação, esteja conosco, na festa das primícias, ofereça a Deus, o seu dízimo, e receba de Deus, as mais ricas bênçãos, da prosperidade, às seis horas, nove e meia, e dezoito horas, no Templo de Salomão, ou em uma Universal, Eu queria que você, prestasse atenção, no testemunho, da Érica, a Érica, passou, por um problema, sério, de depressão, e você sabe, depressão, é, uma doença, que normalmente, leva as pessoas, ao suicídio, e veja só, o caso, da Érica, talvez seja, um caso, semelhante ao seu, ou de alguém, que você conheça, que está com um problema, de depressão, vamos assistir, meu nome é Érica, eu tenho 33 anos, eu sou empresária, eu sou filha única, meus pais, se separaram, quando eu tinha cinco anos, a gente morava, em outro estado, quando os meus pais, se separaram, o meu pai, é, eu me lembro, dessa cena, do meu pai, me dando tchau, dele me colocando, assim, num cantinho, e falando, o papai vai embora, o papai te ama, mas vai ter que ir embora, aos 15 anos, quando eu tinha 15 anos, o meu padrasto, também foi embora, ele foi embora, com 15 anos, com a mesma frase, que meu pai usou, eu te amo, como se fosse uma filha, e, mas eu tenho que ir embora, os meus primeiros relacionamentos, o primeiro, inclusive, acho que foi, mais ou menos, com 18 anos, foi muito tranquilo, muito bem, no segundo relacionamento, houve um término, e aí, eu tive o primeiro sintoma, o primeiro, o primeiro quadro depressivo, aquela, aquela tristeza, apatia, a desesperança, durou, mais de um ano, e aquilo foi, foi, perdeu o chão, mesmo. Bom, aí, quando a gente terminou, eu não conseguia, nem imaginar, outro relacionamento, não queria ver homem, na minha frente, não queria ver nada, e, eu foquei, eu, meio que fugi, assim, para o trabalho, fui trabalhar bastante, fui estudar, fazer uma pós-graduação, e fui, me distrair, né, e acabei, não cuidando, daquela ferida, é como se eu soubesse, que eu estou, que eu estou, saboreando, uma coisa muito boa, que eu estivesse, comendo uma coisa muito boa, eu não consigo sentir o gosto, é essa a sensação, e eu não sabia que era depressão, eu achei que era, que era uma coisa natural, que todo mundo sentia, por conta de um amor perdido, enfim, essas coisas, eu não sabia o que era, e aí pior, e ficou, chegou um momento que ficou insustentável, não tinha jeito de, não dava para ir levando mais, insustentável, de não querer sair de casa, de não querer tomar banho, não comer, nada, aí eu falei, quando chegou nesse ponto, de bem fundo de poço mesmo, eu falei, tem coisa errada aqui, quando eu procurei ajuda médica, foi com muita resistência, mesmo, mas eu procurei, porque eu tinha, falei, bom, de repente, ali tem uma resposta para mim, tem uma ajuda para mim, eu procurei, e recebi o diagnóstico, é horrível, eu tomei a medicação, por mais de dois anos, o remédio não me preenchia, ele ajudou, num determinado momento, mas preenchei, e me dá uma sensação de plenitude, de satisfação, não, não tem remédio que faça isso, não tem como, eu era uma boa religiosa, eu não faltava, as reuniões, eu não faltava, a igreja, toda semana, pelo menos duas vezes por semana, eu ouvia a palavra, eu entendia, mas alguma coisa, não estava entrando em mim, e eu não estava deixando aquilo entrar em mim, de alguma forma, algum bloqueio, alguma barreira, eu criei, para que aquilo não entrasse em mim, porque de alguma forma, eu estava bem do jeito que eu estava, eu não queria mais acreditar, eu comecei a assistir na televisão, e em primeiro momento, aquilo me incomodava, não quero nem ouvir falar sobre isso, aí um dia eu falei, não, peraí, eu tenho que ouvir, eu preciso ouvir, e de repente ali eu vou, vai ter alguma coisa diferente, eu não acreditava que ia ter alguma coisa diferente, porque como eu já tinha, anos e anos de igreja, eu falava, o que mais que eu posso ver? Eu já vi tudo, imagina, eu não tinha visto nada, aí eu cheguei aqui, e aí começou, um processo muito, muito interessante, de coisas que eu nunca tinha ouvido, de mentiras, que eu descobri mentiras, que eu tinha acreditado serem verdade, para a minha vida inteira, e aquilo foi me lavando, foi me lavando, eu fui trocando os pensamentos, pensamentos de que eu não era digna, de que eu não podia, de que não era para mim, aquilo foi sendo trocado em mim, e nesse tempo que eu estava me sentindo mágoa, eu não sabia também que eu tinha mágoa de muitas pessoas, eu descobri, eu descobri falta de perdão, eu descobri medo, medos que eu nem sabia que eu tinha também, e tudo isso eu tive que me abrir, para perdoar, para me livrar da mágoa, para me livrar, de injustiças que eu tinha sofrido, e alguns pontos da nossa vida, não tem medicação e terapia, e nada disso que resolva, é espiritual, e somente Deus tem acesso a isso, e quando você se deixa, quando você se entrega, você abre mão de todos os bloqueios, que você mesmo criou, e você às vezes nem sabe, Deus acessa aqueles lugares que estão vazios, que estão secos, e Ele traz vida, quando vinham alguns pensamentos negativos, que causavam depressão, eu já sabia o que eu tinha que fazer, para combater aquilo, eu combatia com a palavra de Deus, que a palavra é a verdade, e não o que eu estava pensando, aquela dor não era minha, os pensamentos não eram meus, e a verdade era o que estava escrito, eu sou a imagem e semelhança de Deus, eu tenho a mente de Cristo, eu repetia muitas vezes, para mim durante o dia, é a verdade que está na palavra de Deus, e aí eu comecei a deixar, Deus trabalhar em mim, tirei os bloqueios, os medos, e comecei a acreditar de novo, que eu tinha, que eu tinha uma promessa para viver, eu lembro que eu saí de casa, cheguei aqui, e saí maravilhada, apaixonada, crendo, com a minha fé revigorada, eu saí com fé, eu saí tão feliz, tão feliz, tão, tão cheia, que eu lembro que eu cheguei em casa, minha mãe falou, nossa, você está apaixonada? Eu falei, estou, e eu sabia que tinha sido Espírito Santo ali, foi muito forte, muito forte, é como se, viesse uma esperança, um amor, uma sede de vida, tão grande, que falava, eu quero contar isso para todo mundo, eu quero que todo mundo viva isso, eu quero isso para o resto da minha vida, eu quero me sentir assim para sempre, é sede de vida, isso a depressão tira da pessoa, a pessoa não tem sede de nada, não tem vontade de absolutamente nada, de viver, de nada, pode oferecer ouro para a pessoa, mas quando você recebe, o Espírito Santo, ele te traz de volta, essa sede de vida, essa vontade de viver, e tudo te alegra, está tudo bem, e aí o ponto de receber o Espírito Santo, não é o fim, manter a salvação é constante, é todo dia, não pode, não existe baixar a guarda, acabou, está tudo bem, não, todos os dias, por onde eu passo, as pessoas me reconhecem pela alegria, e hoje eu sou casada, estou muito bem, e eu tenho vontade de ajudar outras pessoas, porque eu sei o que significa, não tem, não existe vida sem o Espírito Santo, existe uma sobrevivência, a pessoa sobrevive ali, ela faz as coisas no piloto automático, ela até caminha, mas não existem sonhos, o Espírito Santo é a única coisa que te traz vida, vida, sede de vida, vontade de viver, a vida abundante que Jesus prometeu. Muito legal, né? Gostou? Pois bem, eu vou explicar para você, o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, anseia, deseja, quer, fazer morada dentro de você, você acredita nisso? Ah, mesmo, é o que está escrito, é o que Jesus prometeu, ele falou, quando eu for, eu vou enviar o Espírito, outro, outro consolador, que estará para sempre com vocês, e dentro de vocês, então, para você ter o Espírito Santo, é como casamento, não existe casamento de uma pessoa, Deus quer você, mas você não a quer, não há casamento, o casamento tem que ser duas pessoas, não existe forma de casar uma pessoa com uma pessoa, então, tem que ser duas pessoas, então, Deus quer casar com você, Ele quer entrar dentro do seu corpo, viver dentro de você, mas Ele não pode fazer isso, sem que você o permita, sem que você o convide, sem que você se entregue, de forma incondicional, então, quando a pessoa se entrega, Ele vem, e quando Ele vem, Ele traz a paz, Ele traz a alegria, Ele traz a divindade para dentro de você, e você se torna uma pessoa feliz, você se torna uma pessoa feliz, porque Ele passa a viver dentro de você, e aí você não vai casar para ser feliz, porque você já é feliz, você não vai ter sucesso para ser feliz, não, porque você já é feliz, você não vai correr atrás de dinheiro para ser feliz, porque você já é feliz, você não vai correr atrás de sonhos para ser feliz, não, você já vai ser feliz, feliz de verdade, é isso que o Espírito Santo faz, é isso que Ele faz, e muito mais, vamos assistir o outro testemunho, magnífico, que você vai gostar. Meu nome é Priscila Campos, eu sou nutricionista, tenho 35 anos, e os sonhos que eu tinha, que eram coisas que eu alimentava já na minha adolescência, em primeiro lugar, é uma família estruturada, ter uma família, de repente até, aquilo que às vezes não encontrava na minha casa, que os meus pais, apesar de eu, minhas irmãs serem muito amadas, sempre a gente teve, tanto na parte do meu pai, como da minha mãe, sempre recebemos o melhor, mas o casamento deles em si, era um casamento de muitas brigas, muito conturbado, não havia essa harmonia, e na parte profissional, era poder escolher uma profissão, ainda na minha adolescência, ainda não tinha definido qual, mas eu tinha já certo, que seria algo na parte humana, que eu pudesse contribuir, ajudando as pessoas, então os meus principais sonhos, estavam baseados nisso, você tem sonhos, você tem expectativas positivas, é normal que você vai se formar, e você já planeja, trabalhar em diversas áreas, mas não foi o que aconteceu, então para mim foi um período difícil, também de, tanto cobrança minha, pessoal, como também cobrança externa, de outras pessoas, eu comecei a não mais acreditar no meu potencial, tinha sonhos, e esses sonhos estavam sendo frustrados, porque eu não conseguia, tanto na minha vida profissional, como na sentimental, então com certeza, o fato de eu estar sofrendo sentimentalmente, também de relacionamento, que não dava certo, aquilo foi virando uma bola de neve dentro de mim, foi atingindo outras áreas, Então, por exemplo, eu comecei a ter essa tristeza profunda, esse vazio, eu comecei a ter dificuldade para dormir, os meus pensamentos, eles não estavam mais bem definidos, era uma bagunça na minha mente, como se a minha mente estivesse sendo controlada, eu começava a não gostar mais da minha pessoa, não achar que eu era bonita, sempre fui uma pessoa bastante comunicativa, então eu fui ficando mais calada, mais ali presa dentro de mim, mas depois que os dias foram se passando, o tempo foi passando, isso não mudava, então até pessoas externas da minha família, me orientaram, me indicaram, por que você não procura um psicólogo? Eu cheguei até ir em algumas consultas de grupo, mas foi pouco, eu tinha assim, uma resistência quanto a isso, que eu precisava buscar ajuda, eu achava que não, que eu sozinha poderia dar conta daquilo. Quando eu cheguei no meu fundo de poço, que juntou a depressão, a minha frustração sentimental, financeira, todos os problemas de brigas que havia dentro da minha casa, então eu assisti um programa da igreja, em casa, eu estava desempregada, eu lembro como hoje era a parte da manhã, peguei e liguei no telefone, um pastor me atendeu, e aí ele me ouviu, pegou o meu nome da minha família, e ele me fez esse convite, ele falou, se você está ligando aqui para nós, se você está vendo que nós, de alguma maneira, você está acreditando que nós podemos te ajudar. O que ele me falou me fez refletir, eu falei, não, então eu vou. Ele falou, você perguntou onde eu morava, eu falei que eu morava em Santos, e aí ele me orientou na igreja, na Catedral de Santos, que seria mais próximo da minha casa. A princípio foi um pacto, porque foi me falado que a depressão era uma enfermidade da alma. Jamais pensei que seria algo espiritual, que seria como assim a alma ficar doente, não era uma coisa que se passa na cabeça, muito menos quando você estuda, quando você baseia todas as suas conclusões em cima de algo concreto, que foi estudado, que foi cientificamente comprovado. Eu achava que só existia Deus, e ponto. Então, eu não sabia que aquele problema espiritual estava relacionado a um mal que estava por detrás agindo na minha vida. Não identificava, até porque eu só queria naquilo que eu via. E quando eu estava ali na reunião, ali o pastor, ele deixava bem claro que se eu colocasse, isso foi uma coisa que também prendeu muito a minha atenção, chamou a minha atenção, que se eu colocasse em prática aquilo que eles estavam orientando, que eles garantiam que ia dar resultado. Então, eu entendi que eu tinha que começar a obedecer a palavra de Deus. Aquilo que eu vivia, que desagradava a vontade de Deus, eu entendi que eu tinha que largar aquilo, que existia a minha parte, que não era só Deus fazer o que eu queria, e estava tudo certo. Então, quando eu comecei a entender isso, então eu comecei a mudar. Fui fazendo a minha parte, então Deus também foi fazendo a limpeza dentro de mim. Então, o meu alvo, o meu objetivo, passou a ser o Espírito Santo. Eu queria, sim, vencer nas outras áreas da minha vida, sem dúvida, e Deus promete isso, que Ele veio da vida e vida em abundância. Mas eu entendi que, primeiro, eu tinha que priorizar receber o Espírito Santo. Primeiro, eu tinha que priorizar a Deus, querer Ele, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Eu reconheci diante de Deus o quanto eu era o pecador, o quanto eu tratava Ele de qualquer maneira. Ele era o último. Eu não pensava nele. Nada eu fazia se pensando nele. Então, ele era o último da fila na minha vida. Ele passou a ser o primeiro. Então, eu comecei a meditar na Bíblia, em casa, nas reuniões. Quando eu ia para as reuniões, eu marcava aquilo que foi, a palavra que foi dada, né? Em casa, eu pegava a minha Bíblia e lia novamente aquilo que foi dado. Então, eu comecei a colocar toda a minha força em conhecer mais a Deus, através da palavra de Deus, através das orações. Então, o que antes eu não falava com Deus, Deus era o último da fila, Ele passou a ser o primeiro. A todo momento, eu estava com a minha mente voltada para Ele. Eu estava conversando com Ele. E Ele me respondia. Na minha mente, Ele me respondia. Então, eu comecei a ter esse grau de intimidade com Deus. Aos poucos, foi cada vez mais se aumentando. Aquele dia foi glorioso. Foi uma manhã de domingo. Eu estava na reunião de domingo. E naquele momento que o pastor pediu para a gente ir à frente do altar, você que não tem ainda o Espírito Santo e você quer Ele, já é o que você mais deseja. Você quer recebê-lo. Então, venha buscar na frente do altar. Lembro as palavras do pastor. Venha buscar na frente do altar, porque hoje você vai receber o Espírito Santo. Então, eu fui com essa certeza. Eu falei para Ele que eu queria Ele acima de tudo. Que eu não conseguia mais viver sem Ele. Que não tinha mais volta. Eu tinha medo de me perder, de perder a Deus. Eu queria o Espírito Santo acima de tudo, porque eu sabia que com o Espírito Santo, eu podia enfrentar o que fosse. Que nada daquilo ia fazer eu retroceder. Então, naquela manhã, eu tive esse batismo com o Espírito Santo. Aquela paz que tanto eu desejava veio naquela manhã. Uma paz que nunca eu imaginei que eu pudesse ter. Eu passei a ser a prova viva, porque o meu interior mudou totalmente. Eu tinha como falar para a pessoa como eu estava e como eu estou até hoje, do mesmo jeito, desde aquela manhã. Então, eu passei a ser a prova viva que o Espírito Santo é o remédio para a cura da depressão. O semblante caído que havia antes, já não havia mais. Havia o brilho nos meus olhos. Hoje, eu sou feliz todos os dias. Todos os dias que eu acordo. Todo momento, eu tenho o Espírito de Deus. É uma ligação direta. Nunca acaba. Esteja acordado, esteja dormindo. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Então, tudo que... Toda a minha vida, a razão do meu viver, continua nele. Aquilo que eu colocava a minha mão para fazer, eu tinha certeza que eu ia vencer. Então, por exemplo, na minha vida profissional, hoje eu sou nutricionista, trabalho com uma escola, gerencio a parte alimentar. O próprio Espírito Santo, ele direciona, ele fala a nossa mente, direciona. Não, Priscila, você tem que fazer assim. Sem o Espírito Santo, é impossível uma pessoa ser completa, ser feliz sem o Espírito Santo. É impossível. Só através do Espírito Santo, que a pessoa pode ser realizada, completa, em todos os sentidos. Sem dependência de nada. Sem se apoiar em nada. Então, o Espírito Santo é a razão do viver da pessoa, é a garantia da felicidade. Magnífico, magnífico. Realmente, o Espírito Santo é o segredo da gente. Então, as pessoas perguntam, bispo, qual o segredo? O segredo é o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, você tem vitória, você tem sucesso. Tem lutas. Você vai ter lutas, mas as lutas não vão ser nada, vão ser insignificantes, porque o poder do Espírito Santo é infinito. Então, minha amiga, meu amigo, neste domingo, domingo, você que quer o Espírito Santo, puxa, não existe um momento ideal, melhor para você receber o Espírito Santo, do que no domingo. Porque o domingo é a busca, especialmente esse domingo, é o domingo da festa das primícias. Você sabe que no dia da festa das primícias, o Espírito Santo desceu pela primeira vez. Você sabia disso? A festa das primícias aconteceu com a coroação do Espírito Santo sobre os 120 lá no cenáculo. Então, neste domingo, nós vamos ter a festa, a festa das primícias, e você é o nosso convidado. E por falar em primícias, nós temos aí o Dodô, ex-pai de santo Dodô, que está a postos já para atender as pessoas que vierem hoje aqui e agora no Templo de Salomão. Por exemplo, daqui a pouquinho vai ter a reunião, às três horas. Vamos ter reunião às três horas e também às oito horas da noite. Mas já antes da reunião, você pode chegar e ele vai atender você, hein, Juscelio? Juscelio. Se a gente ouve isso, nós estamos prontos para ajudar todas essas pessoas que estão sofrendo. Você, mais do que eu, muito mais do que eu, sabe da diferença entre ter o Espírito Santo e ter os outros Espíritos. Porque você não era um filho de santo, você era o pai dos santos. Você estava carregado de santos. Os seus santos eram todos os seus filhos. Estava tudo aí dentro de você. Quando você descobriu que o Espírito Santo é o pai nosso, é o nosso eterno pai, mudou os Espíritos, tirou os Espíritos e entrou o Espírito do pai, a sua vida é outra. Exatamente, Bispo. Mas para que o Espírito Santo entrasse em mim, foi necessário que eu me libertasse, né, daqueles Espíritos que eu servia e que habitava tudo dentro de mim. Quer dizer, você como pai deles devia falar, sai daqui, sai, agora eu não quero mais vocês, sai daí, vamos embora, vamos embora daqui, eu não quero mais criança aqui, quer dizer, os santinhos, né? Você era o pai dos santos, você era. Naturalmente, eu diria, sai daqui, sai daí, criança, sai daqui, bandidado. Porque agora a minha vida, o meu corpo, o meu ser é o templo do Espírito Santo e eu sou filho, eu não sou mais pai de santo, eu sou filho do santo dos santos. Olha só a diferença. E aí está você hoje para ajudar as pessoas que são pais, mães de santo, filhos de santo, seja lá o que for, mas que estão gemendo, né? Porque a diferença se vê na vida, no cotidiano, né? No dia a dia da pessoa. Quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela é feliz, ela é alegre, ela não precisa dos outros para ser feliz, ela não precisa de casar para ser feliz, ela não precisa de se realizar ou realizar os seus sonhos para ser feliz, ela já é feliz porque ela casou com Deus, colou com Deus, ela tem o próprio Deus dentro de si, que é o Espírito Santo. E isso aconteceu com você. E é o que você está fazendo para libertar as pessoas dessas mentiras, desses enganos, que são as coisas que têm acontecido aí dentro dos terreiros, sim ou não? Exatamente, bispo. Muitas pessoas estão sendo enganadas, achando que eles estão no caminho certo, que estão servindo a um Deus certo, mas tudo é mentira, tudo é um engano. E por muitos... que elas estão sofrendo, né? Exatamente. Estão sendo sendo cavalos, né, bispo? É como eles falam. Eles tratam, nos tratavam como cavalo e aparelho. É a pessoa que está sendo escraia. Mas peraí, quando é pai de santo, você é cavalo daquele santo. Sim, senhor. E quando é mãe de santo, não é égua, não? Chamam cavalos também, né, bispo? Também cavalo. Cavalos, bispo. Isso é para o povo de classe média, não é verdade? Não. Não, isso é para o povo de classe baixa. É para quem é pobre e para quem é rico e para quem é milionário. Sim, eu sei. Mas quando a pessoa serve a certas entidades, ela é aparelho. Aparelho já é para uma classe mais alta, né? Não vai chamar um médico, um advogado de cavalo. Vai chamar de aparelho. Concorda comigo? Não, senhor, bispo. Porque o diabo não respeita ninguém. Sim, mas no fino, lá no terreiro fino, que não é terreiro, é uma mesa branca, uma coisa assim mais sofisticada. Aí eles tratam a pessoa que tem uma certa dignidade, né, que tem um, como se diz, uma profissão elevada, né, uma condição social elevada, chama de aparelho, né, não é verdade? Sim, senhor. Quando a pessoa trabalha com eles na linha média, então, é cavalo. Na linha branca, né, bispo? É, na linha branca. Na linha branca, bispo. Na linha branca. Ah, na linha branca. Na linha branca, que é a mesma branca, a mesma coisa. Aí chama doutor Fritz, doutor, não sei o quê, doutor, Frankenstein, alguma coisa assim. Que são os guias elevados que trabalham com a medicina, os médicos. Pois é. E para as pessoas de baixo, quer dizer, baixa renda, então é cavalo, é burrinho, meu aparelho, aparelho não, é burrinho, é cavalo, mais o quê? Ele chamou de cavalos, bispo, cavalhos. Só cavalos. Ou burrinho. Sim, senhor. Porque é a mesma coisa, burro e cavalo é a mesma coisa, né, bispo? Então, você vai estar aí daqui a pouco, né? Você vai estar aí no templo? Exatamente, bispo. Já atendemos, assim que abrir o templo, nós atendemos as pessoas antes da reunião das 10 horas, assim que terminar a programação aqui, estarei descendo também para o templo, para atender antes da reunião das 3, após a reunião das 3, nós estaremos atendendo até as 8 horas, que vai ser a reunião do templo também, às 8 horas. Então, essa programação termina às 2 horas, quer dizer, termina daqui a 6 minutos, não é isso? Sim, senhor. Aí você vai estar descendo para atender as pessoas. Para atender as pessoas que já deixamos marcados, com essas pessoas que ligaram, né, bispo? Pessoas que já ligaram para mim e marcaram o atendimento conosco. Você vai atendê-las agora? Vamos, sim, senhor. Então, antes de você continuar, eu quero fazer a oração porque eu que tenho que sair agora. O programa termina daqui a 5 minutos e eu tenho que orar para as pessoas que carecem de ajuda em oração. Tá bom? Sim, senhor, bispo. Você vai estar aí de prontidão hoje, o dia inteiro, para atender as pessoas que estiverem com problema espiritual. Não é verdade? Amém, bispo. Vamos orar então, Felipe, por favor. São tantas coisas É verdade, meu pai. São muitas coisas que temos para te pedir. Imagine quantas pessoas, milhares, milhares e milhares de pessoas estão ligadas conosco, pedindo ajuda em oração, desesperadas, caídas. Nós temos a dica para elas. Nós falamos que elas podem falar contigo a hora que elas quiserem. Basta usar o nome do Senhor Jesus que elas vão ser ouvidas por ti, meu pai. Ó, meu Senhor. Abra o entendimento delas para que elas venham desabrochar a fé, a fé viva. Essa fé de que a oração é um dos instrumentos que o Senhor coloca de graça nas nossas mãos para que tomemos posse de tudo o que é mais rico que vem dos céus. Ó, poderoso de Israel, eu te peço por todas essas pessoas. Abra o entendimento delas. Falas entender de forma correta de que elas têm o poder, o poder da oração à disposição delas para chegarem diante de ti a qualquer hora do dia da noite e em qualquer lugar. Qualquer que seja a sua religião, qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja o seu mal. E elas não precisam ser perfeitas. Elas não precisam ser merecedoras, não, porque se fôssemos depender dos méritos, ninguém estaria diante de ti. Então, é pelos méritos do Senhor Jesus que nós chegamos diante de ti. Então, falas, meu Deus, agora mesmo, terem esse entendimento e aplicarem isso em suas próprias vidas. Exercitarem a partir de agora. Vivem em oração, em comunhão contigo. Eu te peço, Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Pois é, minha amiga e meu amigo, eu queria que você soubesse que este domingo é o dia da festa das primícias. Festa das primícias. quando o povo de Deus pegava os primeiros frutos que são os melhores, os primeiros frutos da sua colheita e traziam para o templo e ali eles recebiam o Espírito de Deus. Essa é a realidade. Quando você oferece a Deus os primeiros frutos, você está dizendo... você, quando oferece a Deus os primeiros frutos do seu trabalho, você está dizendo para Deus o Senhor é o primeiro na minha vida. Você viu? Essa jovem, essa nutricionista, ela disse que Jesus era o último da fila. Hoje, ele é o primeiro da fila. Ele é o primeiro na vida dela. Porque ela tem o Espírito dele. Ela recebeu o primeiro dele, o melhor dele, que é o Espírito Santo. Então, neste domingo, a festa das primícias em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Vamos esperar você lá. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Santidade ao Senhor que habitas neste altar com reverência e fervor Estou aqui só pra te adorar Santidade ao Senhor Tu és a vida que há em mim Amém? Amém. Amém.